Fala, Techer! Vamos direto para a nossa segunda aula para você aprender como criar uma intranet ou então uma rede social utilizando o LDD. Se você caiu neste vídeo de paraquedas, dá uma olhadinha aí no link na descrição da primeira aula onde eu apresento os conteúdos que nós vamos ver para que você possa acompanhar tudo do melhor jeito possível. E vale lembrar que esta aula vai ser a mais complexa. Então é importante que você veja, reveja e acompanhe todos os passos para que você possa colocar no ar a sua intranet com recursos sociais ou então a sua rede social. Então vamos embora, vamos ver como isso funciona lá na Ambler agora. A primeira coisa que você precisa fazer é o download do LDD para o seu computador. E isso é muito fácil. Aqui no site oficial do LDD, o link vai estar aí na descrição, é só ir aqui em Get LDD, que é o download. E aqui ele tem já o botãozinho para você baixar a última versão, que é a 3.3.18. Eu já baixei este arquivo aqui para o meu computador, está aqui, né? E depois que você baixa é só descompactar. Feito isso, ele vai criar esta pasta aqui, onde estão todos os arquivos do LDD. São estes arquivos que nós vamos subir para a Ambler para que você possa criar a sua intranet ou rede social. Agora nós vamos configurar a hospedagem para receber a nossa intranet ou a nossa rede social com o LDD. Então, como eu falei no vídeo anterior, na primeira aula de apresentação, é importante que você tenha uma conta de hospedagem na Ambler. Assim você vai poder aproveitar todo o conteúdo e tudo que você vai ver neste curso aqui do TechZoom. Então, caso você ainda não tenha criado a sua conta na Ambler, clica no primeiro link aí na descrição e assim você pode criar agora e já ganhar alguns dias para poder usar o serviço sem gastar nada. Então, você vai poder fazer o curso sem nenhum tipo de custo. Então, vamos lá. Vamos fazer todas as configurações lá na Ambler. Aqui no painel de controle da Ambler, você tem um botãozinho aqui chamado Novo. Esse botãozinho novo é onde você configura o seu domínio. Para o nosso curso, eu vou usar o domínio geekzoom.com.br. É um domínio que eu já tenho. Então, aqui na hora que eu digito ele, ele fala que já está registrado. E aí, nesse momento, eu posso dizer que ok, eu sou o dono desse domínio. Agora, nós vamos configurar o nosso ambiente, onde o nosso site, onde o nosso EldG será hospedado. Então, eu vou clicar neste botão aqui, criar site. E agora, eu vou definir todas as tecnologias e informações deste ambiente, onde eu quero usar a hospedagem. Então, eu vou escolher o PHP, porque o EldG é uma plataforma PHP. Aqui embaixo, no ambiente, eu vou escolher Cloud Sites, porque vai ser uma intranet, vai ser uma rede social. Então, ele precisa ter ali alguns recursos mais avançados. E aqui embaixo, eu vou pegar o plano PP, que é o mais barato. Mas caso, no futuro, você precise migrar para um plano mais caro, você também pode fazer isso na Umbler. Mas aqui para o curso, a gente pode usar o PP, que não tem nenhum galho. Feito isso, selecionei o PHP, selecionei o Cloud Sites, selecionei o PP. Eu clico em concluir. Agora, ele vai fazer toda a configuração lá no servidor, onde eu vou poder depois subir a minha aplicação. E nós vamos usar o Git, vamos usar o SSH e todos os recursos que a Umbler tem para ajudar a gente no deploy da aplicação. Mas antes disso, a gente vai criar banco de dados, vai fazer um monte de coisinhas. Então, assim que terminar a configuração, a gente continua. Pronto, a própria Umbler já fez toda a configuração inicial para a gente. Quando aparecer esta tela aqui para você, quer dizer que está tudo configurado. Aí é só clicar no botãozinho verde, ir para o site, e é aqui que a gente começa a configurar o nosso ambiente. A primeira coisa que você vai fazer é mudar a versão do PHP. Então, aqui no ícone do PHP, tem um combozinho aqui. Nós vamos mudar para o 7.3. A gente clica e a própria Umbler já começa a fazer a configuração para a gente. Esse passo é mega importante, porque senão o LDD não vai rodar, não vai funcionar no ambiente aqui na hospedagem. Então, assim que você configurar o site, assim que você criar o site, é importante que você também mude a versão do PHP. Depois que ele mudar a versão, porque é uma coisa relativamente rápida, pode levar aí um ou dois minutos no máximo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar o nosso banco de dados. Porque como eu falei, o LDD é PHP e utiliza o MySQL como gerenciador de banco. Então, eu vou dar um nome para o meu banco, vou chamar ele de Geek Intra, porque é uma intranet do Geek Zoom, que é o domínio que nós estamos utilizando. O usuário, eu vou chamar ele de Geek01, porque é o primeiro usuário que eu estou criando aqui. Vou digitar uma senha para acesso ao meu banco. Então, é importante que ela tenha oito caracteres no mínimo e pelo menos uma letra. Então, eu já tenho aqui esses requisitos. E aqui embaixo é o preço ou o tamanho que você quer pagar para usar este banco. Ele começa em R$0,90, isso é por mês. Depois você vai para R$15,00 mensais ou R$35,00. Eu recomendo que você já selecione R$15,00, porque assim você tem 2 GB de espaço e 50 conexões simultâneas. E conforme a sua rede social, a sua intranet for crescendo, aí você pode migrar para o plano mais caro. Mas, por enquanto, nos R$15,00 está de bom tamanho, vai funcionar tudo. Clico em Criar. Ele já criou o banco, já configurou. O que nós vamos fazer agora é configurar o acesso SSH e também do Git para a gente poder fazer o upload, o deploy do LDD, que está no meu computador, para o servidor da Ambler. Com o banco criado, agora nós vamos para a parte do Git e do SSH. Então é o seguinte, a gente vai vir aqui na opção deploy do nosso painel da Ambler, vamos ir na opção git remote, vamos clicar lá e vamos habilitar esta funcionalidade. Ele vai habilitar, vai deixar disponível e vai dizer que a gente precisa de uma chave SSH autorizada para acessar o nosso servidor. Então nós vamos vir aqui em configurar SSH e aí vai começar a ficar bem legal, porque nós precisamos fazer algumas coisinhas do nosso lado no nosso computador. Então, inicialmente, você precisa ter aí o Git instalado para que tudo que eu vou mostrar aqui funcione. Então, se você ainda não tem o Git, instale agora e caso você não saiba como instalar, dá uma olhadinha neste vídeo aqui que eu falo bastante sobre o Git e aí você pode aproveitar. Mas para o curso não ficar muito longo e chato para quem já conhece essa parte de Git, eu não vou mostrar agora, mas recomendo que veja o vídeo aí do card que vai te ajudar. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso computador. Eu vou rodar o Git Bash aqui, então aqui em qualquer lugar da pasta eu clico em Git Bash, botão direito, Git Bash, e ele vai abrir o Bash, que é o terminal aqui do nosso Git instalado no Windows. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou digitar SSH keygen, porque eu quero gerar a minha chave SSH aqui no meu computador. Vou dar o Enter, aqui ele pergunta onde você quer salvar esta chave, então é só dar o Enter, é interessante que você deixe neste mesmo local. Aqui, caso você já tenha gerado uma chave anteriormente, ele pergunta se você quer sobrescrever ela, no meu caso sim, mas no seu caso não deve aparecer nada aí, caso você ainda não tenha gerado a sua chave. Dou o Enter, ele pergunta se eu quero uma senha, não quero, então dois Enters, pronto, criou a minha chave. E aí, olha só, ele cria uma chave privada que fica aí no seu computador, que é super importante que você não compartilhe com ninguém, e cria também uma chave pública. Nós vamos precisar desta chave pública. Então eu vou copiar aqui a URL dela, né, copiei, e vou fazer o seguinte, vou digitar aqui na linha de comando, no terminal, no Bash, o seguinte comando, do cat, e aquela URL que a gente acabou de copiar lá, porque ele vai me mostrar o conteúdo da minha chave. E daí eu vou copiar, né, vou fazer aqui o copy dela, então eu seleciono tudo, com o botão direito eu clico em copy, pronto, copiei. Aí, veja bem, eu vou aqui, né, na tela da Ambler, onde nós estávamos antes, e vou fazer o seguinte, vou dar um nome para a nossa chave, eu vou chamar ela de Key Geek, e vou colar aqui aquela chave pública que nós geramos, que nós copiamos ali no passo anterior, lá no Bash. Fiz isso, eu clico em autorizar esta chave. E aí, ele vai fazer todo o processo, e vai me mostrar aqui, ó, que a chave foi cadastrada, e já estamos perfeitamente configurados para fazer o deploy da nossa aplicação. Essa é uma parte muito importante, é uma parte mais complexa, principalmente para quem está iniciando agora, mas com calma você consegue, não se desespere, porque depois que você começa a trabalhar com o Git, você nunca mais volta para o FTP. Pode ter certeza disso, eu garante-o, eu garante-o, meu amigo. Então vamos lá, né, está habilitado, vamos voltar aqui em deploy, vamos de novo aqui em Git Remote, e olha só, ele vai me dar todos os comandos que eu preciso para fazer o deploy do meu site, da minha aplicação, que está aqui no meu computador, para o servidor para a Ambler. Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o nosso Bash de novo, né, que é onde está a nossa aplicação, então se eu der um DIR aqui, ó, o LDD está aqui, tá? Deixa eu só dar um CLEAR e dar um DIR de novo, e daí vocês vão ver que a nossa aplicação está aí, está completinha, todas as pastas. Então, o que ele pede? Nós temos que digitar aqui git init, para iniciar o nosso Git, então eu digito esse comando, ele vai iniciar o Git aí dentro desta pasta, ó lá, inicializou, beleza. Agora eu tenho que adicionar os arquivos e pastas para dentro ali do Git, para a gente poder fazer o deploy depois. Então é o git add espaço ponto. Agora é o seguinte, esse comando aqui vai levar aí alguns minutos, vai levar pelo menos uns 2, 3 minutos, porque são muitos arquivos na aplicação, então este comando demora um pouquinho sim. E agora nós vamos para um novo comando aqui do Git, que é o git commit. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos lá, né? Então vamos digitar aqui na linha git commit menos m, dentro das aspas, publicação intranet, intranet e dentro de aspas duplas. Aí eu dou o enter, ele vai fazer, ele vai comitar o nosso lindo e bonito site feito em LDG, nossa intranet. Isso aqui também leva aí alguns segundinhos, demora menos que o comando anterior, mas tem ali um tempinho, né? Você tem que aguardar aí alguns segundinhos também. E pronto. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que copiar um comando que tem aqui na tela da Ambler, porque cada um tem o seu comando, tá? Então é importante que você copie este comando que está aqui, então você tem o botãozinho de copy aqui, né? Para facilitar. Volte lá no nosso bash e cole o comando aqui. Na hora que você colar, ele já vai fazer ali o git remote e já vai aparecer o git push. Daí é só dar um enter e aguardar ele fazer esse push lá para o nosso servidor. Isso aí também leva alguns segundos, essa parte não é tão demorada, mas tem ali um tempo que você precisa aguardar. Vocês viram que o git facilita demais. Você não precisa de um client FTP, você não precisa subir arquivo por arquivo, pasta por cá, por pasta, porque o git ele compacta ali o pacote e na hora que você dá o push, ele sobe lá, ele faz o upload, o deploy da nossa aplicação. Então é super tranquilo. Já foi. Olha lá que bonito. No painel de controle da Ambler e vier aqui em arquivos, gerenciador, olha só, todos os nossos arquivos do LDD já estão aqui. Você acabou de fazer o deploy da sua aplicação. Olha como é fácil. A primeira vez demora um pouco mais, mas nos próximos deploys, tudo que você fizer em localhost, ele só vai subir os arquivos que você alterou, só aquilo que você quer que ele altere lá no servidor. Isso é sensacional. Isso é git. Isso é vida, meu amigo e amiga tecker. Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar para cá. Ele, enquanto a gente não fez, não subiu a aplicação, a intranet para produção, a gente tem aqui um domínio, uma URL que a gente pode usar como temporária para a gente poder configurar a nossa rede. Então eu vou acessar esta URL aqui numa nova aba. ele pede um login e uma senha, um login, um usuário e uma senha. Então aqui ele mostra o usuário e aqui ele mostra a senha. É sempre o mesmo para todo mundo. Aí é só clicar em fazer login e ele já cai na tela de instalação do LDD. A partir daqui, nós vamos realizar a configuração e instalação inicial da nossa intranet e da nossa rede social. A partir daqui, as coisas são mais simples, mas tem um detalhe que você precisa fazer, que é na hora de a gente definir a pasta de data, a pasta de dados do LDD. Porque ele tem uma pasta ali que conforme o curso for avançando, eu vou explicando para que ela serve. Mas você precisa saber onde criar ela para conseguir instalar o LDD corretamente. Mas vamos lá que eu vou mostrar tudo isso para vocês. Então vamos embora lá para a nossa instalação. Aqui na instalação, nós não temos o idioma português, então vamos no inglês mesmo. Vamos clicar em Next. Aqui ele te dá algumas informações, alguns avisos, mas ok, isso aqui vai funcionar, porque nós vamos configurar o PHP e outras coisas lá no servidor mais para frente. Então é só a gente clicar em avançar, em Next. E aqui a gente precisa entrar com as informações do nosso banco de dados. Onde a gente pega essas informações? informações lá na Ambler, lá no painel. Então eu venho aqui no banco de dados, que é aquele que a gente criou lá atrás. Vou entrar nele, então é só clicar em cima dele. E aqui ele me dá todas as informações. O que eu preciso? Do meu host. Então eu vou copiar ele, porque eu preciso dele aqui na instalação. Ele me pede o database host, que está local host. Então a gente tira e coloca esse. Ele me pede também o usuário deste banco. Me pede também a senha. E, claro, o nome do banco que está nesse servidor aqui que a gente acabou de colocar. Aqui a gente pega tudo isso. Então eu tenho aqui o usuário. Vou levar este usuário para lá. A senha, caso você não lembre mais qual é a senha, sem problemas, você pode copiar a senha aqui e depois colar ela aqui. E aí o database name, caso você também não lembre, olha só, ele mostra aqui, é o Geek Intra que a gente criou também lá atrás. E daí eu venho e colo ele aqui. Agora vem aquela parte do diretório de data de informações do LDD que a gente precisa criar. Então nós vamos lá na Ambler, vamos em arquivos, gerenciador de arquivos. Aqui nós vamos sair da public, vamos um nível abaixo, um nível antes dela e vamos criar uma pasta aqui chamada data. Criei uma data no mesmo nível do public. Então você, na hora que entra no gerenciador, você está aqui. Você vai clicar na barrinha azul para sair e vai criar a sua pasta data aqui. Lá na instalação, nós vamos digitar o seguinte, barra home, barra o seu domínio, que no meu caso é geek.zoom.com.br, barra data. Lembrando, é o seu domínio que você vai digitar aqui. então você tem que ver o domínio que você cadastrou aqui na Ambler, no painel de controle. Se você digitar errado, não vai funcionar, a instalação não vai avançar. Então preste bastante atenção nisso. O cachorro está latindo, minha filha está correndo, mas não tem problema, estamos em home office. Então bora, 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 bora para cima, bora para frente. E olha só, deu certo, quer dizer que as informações que nós digitamos lá atrás funcionaram. Agora a gente vai para a configuração do site, é o nome da nossa intranet, então eu vou pôr, intranet, opa, vamos digitar certo aí para ficar bonito, né? Intranet Geek Zoom. Vamos colocar um e-mail aqui, eu vou usar o techzoom, arroba techzoom, e aqui é o nível de acesso. Eu vou dizer que todo o conteúdo da minha rede social só pode ser acessado por pessoas que estiverem logadas. Então é um jeito legal de a gente manter lá tudo fechadinho. Vou clicar em next novamente, que eu vou avançar para o passo 5, e aqui a gente vai digitar o nome que vai aparecer para os nossos usuários, eu vou colocar siloto, o e-mail eu vou usar o mesmo e-mail, o meu usuário será siloto também, a minha senha, eu vou usar uma senha bem difícil aqui para ninguém descobrir ela, porque é a senha do admin, eu recomendo que você faça o mesmo aí, porque é extremamente importante que essa senha fique apenas com você, dono do site, administrador do site, porque senão, você vai ser hackeado e vai perder tudo que você está fazendo. Então, coloca uma senha bem difícil aí. E agora, nós vamos clicar em next novamente, e vamos para a última etapa aqui, para a finalização da nossa configuração, da nossa intranet, do nosso site Eldi. Olha lá, finalizou, agora eu posso ir para o meu site, ou seja, eu posso acessar a minha intranet. Aqui eu vou digitar o meu usuário, vou digitar a minha senha de admin, vou acessar, vou fazer o login e pronto, a nossa intranet, a nossa parte mais básica ali do Eldi, já está instalada, configurada e funcionando na Ambler. E aí, eu tenho um menu de administração aqui, onde eu vou fazer toda a administração do nosso site, da nossa intranet, da nossa rede social. Mas isso, é na próxima aula, que vocês vão ver e acompanhar exclusivamente aqui no TechZoom. Muito bom, hein, TechZoom. Então é aquele negócio, clica no link aí para criar a sua conta na Ambler, assim você acompanha todo o conteúdo. Na próxima aula, nós vamos mexer na administração da nossa rede social, da nossa intranet, para que você possa dominar cada vez mais, os recursos do Eldi. E vocês viram que a parte de instalação e configuração é super tranquila. Leva ali alguns minutos, porque a gente tem que fazer o pacote ali no Git, depois fazer o push, mas depois que você faz isso, é um melzinho, é tudo muito rápido. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast exclusivo de Eldi para a criação de intranet e rede social. Valeu! Hoje não vai ter carro, não vai ter moto, não vai ter nada, vocês vão ver, vocês vão ver. Mas se escutar um barulho no fundo aí, foi a moto, foi o carro.